Opa, meu nome é Paulo Henrique, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando alguns suplementos que eu estou tomando agora em abril de 2022. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação que você deve tomar, procure um profissional da sua área, inclusive os produtos que eu tomo são por orientação nutricional, tá? Então é só para mostrar aqui por curiosidade, porque alguns seguidores me perguntam o que eu tomo, o que eu recomendo, né? É o que eu sempre falo, procure um profissional, mas a título de curiosidade eu vou estar mostrando para vocês aqui o que eu tomo e por que eu estou tomando. Vamos lá, começando aqui pelo famoso e básico Whey Protein, né? Por que eu tomo Whey Protein? Simplesmente por auxílio na alimentação. É muito difícil você conseguir atingir a quantidade de proteínas que o seu corpo precisa e o Whey pode ser um excelente aliado para isso, porque numa dosezinha pequena de pó, você já vai estar atingindo uma quantidade de proteína alta em relação à comida. Então ele é um complemento para você atingir o que você precisa no seu dia, tá? Eu uso o Whey principalmente para isso. Às vezes num lanche da manhã que eu não tenho como comer proteína suficiente, eu coloco o Whey junto. Diferente da maioria das pessoas, eu quase não uso o Whey pós-treino, porque no pós-treino eu tenho como comer. Então eu acabo deixando o Whey para outros horários que eu não coma bem, tá? Então é isso aí. Primeiro, o Whey. Segundo lugar, probióticos. Eu estou mostrando aqui esse da Vitafor, mas não são recomendações de marcas também, tá, pessoal? Estou só mostrando o que eu estou tomando agora, porque foi o que está comigo, mas eu sempre vario muito de marca. Probióticos, eu já falei aqui no canal, mas são suplementos aí que eu diria que é o top 5 de que qualquer ser humano deveria tomar. Porque as bactérias que a gente tem dentro do nosso sistema digestivo, elas controlam várias funções no nosso corpo, especialmente no nosso sistema imunológico e até mesmo a produção de algumas vitaminas, especialmente do complexo B. Então uma bactériazinha que tem lá dentro de você, ela está produzindo o complexo B. E se ela estiver em falta ou desbalanceada no seu organismo, isso te traz uma série de problemas, tá? Tem estudos aí hoje em dia até traçando um paralelo com doenças psicológicas, Alzheimer, Parkinson, uma ligação direta com o nosso sistema digestivo. Então quando aquele tio nosso, aquela pessoa idosa falava que o estômago era o nosso segundo cérebro, é isso mesmo. Então probiótico é uma coisa que eu não fico sem, tá? São as boas bactérias do nosso corpo. Vitamina D, faço uso de forma prescrita, tá? Porque a vitamina D você precisa dosar ela. Então é importante um profissional te acompanhar para você fazer o exame, ver os níveis de vitamina D do seu corpo e dosar ela e tomar a quantidade correta, né? Hoje em dia os padrões de vitamina D aumentaram, né? Os exames hoje em dia já recomendam valores maiores. Então o suplemento é essencial para a imunidade, é uma das principais coisas, tá? A vitamina D, boa para os ossos também. Enfim, tem uma infinidade de benefícios. Eu não vou nem ficar falando aqui para não prolongar. Hoje em dia é queridinha aí. Cúrcuma. Muita gente come a cúrcuma, eu não gosto. Então eu acabo usando em forma de suplemento. E o que interessa na cúrcuma é o substrato, né? A curcumina, os curcuminoides. Então você tomando em suplemento, procure uma marca que tem uma quantidade alta de curcuminoides. Eu estou usando esse da ANAL aqui, mas existem ótimos fabricantes também, nacionais e outros aí. Estou usando esse aqui por comodidade. Estava mais disponível para mim. Eu gosto muito dessa marca, apesar de ser difícil de encontrar, né? Mas recomendo muito. Esse suplemento tem benefícios anti-inflamatórios, até mesmo para articulações. Você vê muitos relatos de pessoas, às vezes, com dores articulares. Tomam cúrcuma e melhoram, tá? Benefícios gastrointestinais também, muito bons. É outro suplemento que tem uma gama vasta de benefícios. A cúrcuma. Pré-treino, isso aqui é o auxiliar ali para o treino. Não é uma coisa tão necessária. Esse aqui eu queria testar ele, que é uma versão sem cafeína. Eu até gravei o vídeo dele. Então, estou tomando ele. Mas não é algo que eu tome sempre, tá? Pré-treino dá para passar sem. Mas, como é para constar o que eu estou tomando, pré-treino também. E, por último, ômega 3. Estou tomando esse aqui da Life Stention, que é uma versão mais concentrada. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só de ômega 3. Como escolher o ômega 3? Qual que é a diferença? O que é EPA? O que é DHA? Tá? Então, eu estou usando esse da Life aqui pela concentração. Mas tem várias marcas aí também ótimas, tá? Lembrando, isso aqui não é recomendação de produto, de marca, de nada. Eu só estou mostrando o que eu tomo. Quando forem comprar ômega 3, lembrem da questão de procurar produtos isentos de metais pesados com alguma certificação, tá? No Brasil, a gente tem várias marcas que têm isso. Isso é muito importante para a qualidade do seu ômega 3. E o EPA e DHA, quanto mais, melhor. Então, é isso aí. Em 2022, agora em abril, isso é o que eu estou tomando. São suplementos voltados muito mais para a saúde, tá? Eu não tenho mais essa preocupação, como eu já tive quando era jovem, de ficar grande, de virar monstro. Minha preocupação hoje em dia é com a minha saúde. Então, é isso aí. São suplementos muito mais voltados para a saúde, inclusive o whey, tá? Eu não tomo whey para ficar monstrão. Eu tomo whey porque ele beneficia a minha alimentação. O meu pai tem 73 anos e toma whey protein também. Meu pai não quer ficar monstro. Ele toma porque é interessante para auxiliar na alimentação e bom para a saúde. Então, é isso aí. Valeu, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Se você gostou, deixa o like aí. Qualquer sugestão de conteúdo, deixa nos comentários aí também, qualquer dúvida. Valeu, até a próxima.